Estamos em plena Hanoi Aqui o que reina no trânsito é a lei da selva As motos aqui são que nem mosquitos, tanta motos Aí você atravessa a rua assim ó, você vai colocando o corpo e vai passando Aí você vê um carro e dá graça a Deus A galera não fala não E tem que olhar sempre os dois lados, não tem regra, não tem contramão Dessa vez a gente sobreviveu